Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Nesta quinta-feira queremos dizer Boa noite, meu Jesus Porque confiamos nele que está a guardar esta noite Rezemos também de acordo com o Salmo 15, versículo 11 Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós, felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado A verdadeira felicidade está guardada em Deus E sabemos que ela é sem limites Porque Deus, no seu infinito amor Nos concede sempre mais a graça Que nos sustenta e nos conserva Na verdadeira alegria Encontremos em Jesus o caminho de nossa vida Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao final desta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Capítulo 1, versículos de 10 a 12 Tenho eu buscado a aprovação dos homens Ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se assim quisesse agradar aos homens Não seria servo de Cristo? Irmãos, asseguro-vos Que o Evangelho pregado por mim Não é conforme critérios humanos Pois não o recebi Nem aprendi de uma instância humana Mas por revelação De Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus Alguns acusaram São Paulo De que ele havia rompido Com algumas tradições judaicas Entre elas a circuncisão Porque era uma conveniência de sua parte Para agradar os outros Ele diz aqui na leitura Para agradar os homens Mas nós sabemos muito bem E São Paulo se defende Diante de tais acusações Dizendo que ele não faz nada Para agradar os homens Ele faz para agradar a Deus nosso Senhor E o anúncio do seu Evangelho Se faz sempre na verdade Não por critérios humanos Se fosse apenas por critérios humanos A obra empreendida de evangelização de São Paulo Teria acabado Mas por ser fundamentada em Jesus Cristo E conforme aquilo que ele recebeu De revelação do próprio Cristo E também que se certificou Com os apóstolos em Jerusalém São Paulo agora Anuncia a verdade do Cristo Não por conveniência humana Mas por compromisso Com a pessoa de Jesus Nós também precisamos aprender A viver em Jesus Não por conveniência Não porque os outros podem nos elogiar Não porque isto é uma coisa Boa diante da sociedade Muito mais do que isto Nós vivemos em Jesus Porque o amamos E para a maior glória de Deus Assim, saibamos nós Decidir pelo Cristo Por amor E não Simplesmente por conveniência Ou para ganhar certas vantagens Ao final deste dia Peçamos a Deus o perdão de nossos pecados Façamos o nosso exame de consciência Diz-se Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste é perfeito Vivo sinceramente as virtudes cristãs? Sou cristão por conveniência Ou por verdadeiro amor a Deus? Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém